Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos, mano, trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, hoje eu vou pegar meu rank aí, o único modo que eu joguei nessa temporada aqui, que é o 13-3 solo, tá ligado? Porque eu tô tendo alguns problemas aí com a minha internet desde que a nova temporada começou, mano. E outra, que eu não tô muito afim de jogar outros modos ainda por enquanto. Não sei, mas daqui a pouco eu já vou começar a jogar, mano. Só vamos pegar aqui o meu rank, um 13-3 solo. Falta aí três partidinhas, tá ligado? Então, mano, só vamos embora. Eu tô aqui com o meu que tem rosinha, rosita. E mano, só vamos. Quando eu carregar as partidas eu volto. Cowboy. Aí, mano, caiu o novo mapa. Acho esse mapa bonito, mano. Esse mapa é bacana. Esse mapa é pequenininho. Diferente, né? É bem diferente. O Keito vai lá na bola, então eu vou aqui no segundo token. Vê se sobra? Não, mais ou menos. Pode ir... Opa, o cara não foi? Eita. Boa, boa. Até achei que ele não ia tear. Boa, boa, boa. Opa, esse aqui é... Nossa, vamos dancar? Nossa, subiu muito essa bola. Você é louco, mano. Jamais que eu ia fazer um danque assim. A bola foi muito alta. Tá louco. Por que eu tento fazer essas coisas ranqueadas, mano? Não sei. Não sei, né, cara? Opa, esse aqui é minha. Esse aqui é minha. Du! Nice. Vai, time? Alguém? Opa, foi mal. My badson. A bola passou por todo mundo, é isso mesmo? Ele vai na bola? Eita, que é minha. Fiquei no gol, né? Vamos ver se o cara vai tocar. Não, o outro que tocou. Aê, consegui tirar de um. E na área... Ah, não. O cara atirou. Nossa, o cara atirou muito bem. O cara veio ligeirão na bola. E, mano, se faltam três partidas aí pra eu pegar meu round 3-3 solo, eu perdi... De sete que eu joguei, mano, eu perdi quatro e ganhei três, tá ligado? Não. Tirou. Mandei boa. Uma que eu perdi foi por causa que meu octilic crashou, que eu até fiz um vídeo lá. Foi a segunda, acho. E a outra foi porque minha internet caiu, mano. Nossa, que bola. Ah, não. Olha o Kiki. Tentei que o Kiki nos ajudasse, mas não nos ajudou. Tipo, na quarta partida, ou na quinta, acho que foi na quinta do MD-10, a minha internet... Não! O cara do meu time bloqueou. Deixa eu ver isso. Foi gol contra, né? Eu acho que foi. Eu fui tirar e o cara bloqueou. Foi isso mesmo? Sim. É. Eu tirei, deu um nele e deu no outro. Sorry, tá? Vamos dar um no problem aqui. Só pro cara não se sentir muito culpado, vai saber dele. Começa a jogar mal. E, manos, então eu tô mal, é. Eu acho que eu preciso ganhar pelo menos essas últimas três aqui pra pegar um round 3-3 O melhor. Já que eu perdi 4-7, ganhei 3 só. É bom pelo menos ganhar 6-10 não é tão bom ainda, mas... Mas tá valendo já. Acho que eu tiro. O cara ia tirar, mas eu tirei no meio. Também tá valendo. Aqui, vou ter aqui um toquezinho. Tirei do cara. Vai, time. Não. Ok, cuidado. Ih, ferrou. Ferrou. Nossa senhora, quase que fiz um gol contra. O cara chutou bem em cima de mim. Não que ia ser um gol contra, né? Quer dizer, ia, mas... Não ia ser aquela coisa, tipo... Caralho, você é um lixo. Eu beio. Opa, esqueminha. Ih, mano. Nosso time tá meio desentrosado. Tá meio... A gente tá meio tirando o ono aqui. Calma. Pegou o boost. Boa. Boa, guma azul. Vai. Nice. Esqueminha, hein? Ai, o cara voa. Ih, vou bloquear o... Atirada. Não, não vou conseguir. Vai, sobrou. Boa, mano. Boa. Eu não sei se foi... Eu não bloqueei, né? Ou foi o cara do meu time. Acho que foi o cara do meu time. Não, ué. Não, o cara tocou pra baixo mesmo. Nossa, quase que o outro tocou, hein? Imagina se o outro toca e ele tira do cara do nosso time. Aí sim ia ficar chato. Mandei o agorte, né? Mas tudo bem. O cara foi. Eu fui chutado pro lado. Tô usando minha câmera original lá. A mais perto. Eu não sei lá, mano. Eu tô mudando de câmera a cada cinco minutos. Porque eu não sei, né? Coisa da cabeça. Agora eu vim aqui, ó. A gente tira dele e... Só fazer. Hum, quase, quase. O cara bloqueou. O cara deu um bloque. A gente tá... Tá mito nos passes, hein? Tô mudando alto espaço, mas... Boa. Nossa, nice, mano. Nem vi o que aconteceu ali. Nem vi como é que foi esse gol. O cara deu um... Nossa, o cara deu um pinch ali. Deu tudo errado e o cara pegou ali. Nice. Dois a um, mano. Já viramos. Já viramos. Vou aqui no segundo chute. Nossa senhora, cara. Não sei por que eu venho aqui no meio ainda. Boa. Às vezes dá um medinho quando o cara domina ali. Tá, tô sem boost, mas vou ficar aqui no gol. Se a bola vir aqui, eu tiro. Aê, tirei. O cara tá me dando um fake. Sei lá, o cara que passou na frente. Quase que eu errei. Vou dar um toquezão aqui. Tô fazendo um ceiling. Nossa, quase que eu... Quase que eu acerto a tirada do cara ali. Quase que eu bloqueei. Ia ser cagado, né? Ia. Essa aqui é minha. Tirar pro lado. Tirei mal. Boa. Acho que dá um toquezinho. Pode avançar, não? Então eu avanço. Tá, o cara ficou ali atrás. Então eu vou avançar. Parece que é dele, acho. Creio eu. Boa. Quase. Tocar aqui, né? Só pra bola não ir pra frente. Os caras tiraram. Vai, Tibi. Eu tô usando o novo rastro. Olha que rastro bonitinho. Rastro formou. Ah, quase bloqueei. Ih, ferrou. O cara tirou do outro. Não, não ferrou, não. Lá no canto. Opa, pode deixar, pode deixar. Ok. Ok, não tem problema também. O cara tirou bem. Vou pegar os boostzinhos aqui. O cara vai... Nossa. Gelei. Achei que o outro cara ia acertar. O cara do meu time errou. Pegou o boost. Pegou o boost. Vamos voltar. O negócio é roubar boost, mano. A gente tem que ser chato mesmo. Vamos ver o cara do meu time. Vai nessa? Vai, né? Boa. Ficar aqui no meio. Caso a bola venha aqui, os caras vão tirar aqui pro lado. Eles vão ficar aqui... Nossa, mano. O cara deu um pinch. Vai. Boa, mano. Ainda deu como pá. Acho que eu podia ter chutado melhor essa, mano. Eu tentei chutar, mas sei lá. Veio um pouquinho rápido esse pinch aí. Me afavorei um pouco. Ainda que deu como passe. Nice. Olha o calculador ali. Easy. Aê, mano. GG, mano. Os caras deram forfeitos. Opa, tiraram. Pode ir alguém? O cara dominou ali. Opa, ferrou. Ah, não. O cara chutou pra cima. Meu Deus. O que foi isso? O bobo time. Calma. Fodeu. Não, o cara chutou pra cima. Aí, chutou pro lado. Vai, pode ir. Você tomando um sufoco aqui. Olha, essa é minha. Tum. Dá uma tirada aqui já pra aliviar um pouco. Já pegar o boost. Então ela não toca pro meio da... Beleza. E aí o cara se explodiu. Foi uma explosão à mesa. O cara chutou esse aqui. Ok. Acho que eu tiro. Não. Nossa, o que que aconteceu, mano? Eu errei a bola e os outros dois foram. Voltar um pouquinho. Tem um cara no meu time já está pistola ali no chat, mano. O cara não para de mandar xingamentos. O cara chutou. Vai, pode ir. Fórmula 1. Confio em ti, Fórmula 1. Ih, ele errou. Ele errou. O cara tirou aqui. Vamos ver se vai... Não. Nossa, o cara atitou a chutar direto. Achei que ele ia tocar no meio da área. Umas de buenas. Boa. Ih. Ah, esqueminha então. Eu achei o cara no meu time aí, mas ele voltou aí. Me atrasou um pouco, mas... Deu para dar o bloque. O cara te dá um dunk ali, sei lá. Boa. Vou avançar um pouco. Estou sem boost, mano. Vou pegar os boostzinhos aqui. Estou para bloquear o chute do cara. Não. Não bloqueei, mano. Ai, que merda. Nossa, tem um cara que estava aqui no meu time. Vamos saber. Não, o cara errou. Ih, mano. Estou fazendo pressão. Boa. Os caras tiraram num pinch ali. Sei lá o que aconteceu. Tirou. Deu toque. Opa, o cara tirou. Esse aqui vai ser minha. Vou esperar vir aqui. Aí, consegui tirar do cara. O cara tirou. Esse aqui é minha. Do. Ah, não. O cara me chutou, mano. Por que que meu carro sempre é chutado? Os caras sempre me chutam sem querer. O cara tirou para o lado. Vamos voltar. Tem um cara no meu time ali que já vi que é bem ofensivo. Então, vou tentar ficar um pouco mais de boas. Esse mesmo aí que... Esse aí, ó. Esse cara aí parece ser bem... O cara joga muito no ataque. Então, vou ficar mais de boa aqui no meio campo e na defesa. Boa. O cara vai vir. O outro vai trocar. Tá, subiu. Boa. Vou ficar aqui no gol caso a bola vim aqui. Mas não vai vir, né? O cara tirou. Acho que ele tá sem boost. Não. Sei lá o que tá acontecendo. Vai, Frolon. Opa, esqueminha. Tá dominado. Levar aqui pra... Ah, não. Era do cara no meu time. Nem escutei ele. Maus. Quer dizer... Eu achei que era minha, né? O cara tava voltando. Ele virou muito louco. Deixa comigo. Du. Opa. Acho que eu subo. Tá tirado o cara aqui. Tá subindo. Ah, não deu. Sabia que é um cara que ia subir, né? Ih, o cara errou ali. Boa. O cara pegou o boost. Foi no meio. Nice. Nice. Voltar a pegar o boost aqui de boas. Com o meu rastro marotamente maroto. Tá, o cara vai ir. Boa. Foi gol. Nice, mano. Nice. Knife Braga. Knife Braga. A gente tá meio que trabalhando só na base do clear, né? Nesse jogo aqui eu não tô fazendo muita coisa não. Meu time tá atacando praticamente sozinho, então, né? Então, vou ficar mais de boas aqui. Acho que é minha. Já que ninguém foi. Tá, explodiu o cara. Vocês tão livres aí, time? Quase que eu tirei do cara, hein? Passei o cara dar um chutão no meu time. Ele deu um... Sei lá o que ele fez ali, mas de boa. Tiro o esqueminha. Ah, deu um chute meio mascado, meio fraquinho. Meio frago. Ih, o cara errou. Vai. Não. O outro cara vai voar. Sabia? Esse cara aí é bem ofensivo, mano. Então, vou ficar mais de boas aqui. Vou tentar não fazer muita loucura. Não. Nossa, cara. Achei que ia ser gol. O cara do meu time pulou ali meio que me afavorei. O cara me chutou, então vai. Eu sabia que não ia ser gol, mas o cara pulou e me afavorei, mano. Quase que a gente tomou um gol, idiota. Tirar aqui. Deixa eu ver se eles vão ir. Voltar, voltar. O cara pegou os dois push. Quer dizer, um pegou um, o outro pegou outro. Então, vou pegar esse aqui do canto. Nice. O cara tirou o esqueminha. Dei. Não. Tinha dois no gol. Jamais que ia fazer um chutinho desse. O cara tocou. Vai. Hum. Tirou pro lado. Só segurar. 26 segundos. Esse cara vai vir pra cima. Opa. O cara veio aqui, mano. Esse aqui é minha. Tirei, tirei, tirei. Hum. Tá. Não deu pra bloquear o cara. Nem pra chegar antes. Voltar aqui. Tá, mano. Quase 10 segundos. Calma. Tirar pro lado. Ih. Deu nele. Deu sorte, hein. Deu nele e voou lá no fundo. Vai, time. Boa. Nice. Um segundo, mano. Só deixar pingar. Nice, mano. Gigi. Gigi. Vamos lá. Hum. Opa. Ih. O cara chutou lá no fundo. Vamos ver. Vamos ver. Ferrou. Não. Não. Esqueminha. Esqueminha. Bloquear. Ah. Não. Deu pra bloquear, mano. Aí eu trinquei. Errei o bloco e trinquei tudo. Calma. Estamos sem boost. Ih. Os caras estão full pressão. Pode ir, time. Que eu tô no gol. Sem boost, mas tô no gol. Vem, boost. Aí, veio. Não é que ele veio mesmo. Boa. Vai, time. Esqueminha. Nossa, a bala veio muito rápido. Céleur. Pegou o boost. O cara tá zerado, eu acho. Ninguém vai pro meu time? Tá, agora vai. Boa. Hum. Esqueminha. Tiramos mal, mal. Oh. O cara chutou pior ainda. A gente tirou mal. Mas o cara chutou pior ainda. O cara tirou. Vamos ver. O cara vai dar bica. Tira a bica. Esqueminha. Vai fazer uma jogada rápida aqui? Não. Não deu certo. Vamos só voltar aqui. Pegar o boost do meio. O cara dominou. Vai tocar por... Ih. Nossa, que save. Que save, mano. Deixa... Deixa... Não. Ok, né? Parece que é minha. Hum... Ah, não. Na trave. Ah, não. Aí eu trolei. Chutei na trave. Quer dizer, eu não sei se dá pra fazer direitinho. Dá, dava, né? Não que eu chutei mal, mas... Dá pra ter aproveitado melhor a oportunidade. Não é sempre que eu vou ter que... Oh, não fiz gol ainda, né? Não fiz gol ainda nessas duas, três partidas agora. Tá louco. Vou ter que fazer um gol, mano. Vou ter que fazer um gol nessa partida aqui. Ah, consegui o block. Mais ou menos. Mas deu certo. Ih, o cara me chutou. Vai, time. Não, não. O cara chegou antes. Boa. Nice save. Isso aqui é minha. Tirei mais ou menos. Gato pingado ali. Boa, time. Que block, mano. Que block. Só fazer. Ih. Opa. Dominar. Vai dar o flick. Du. Ah, que flick. Bosta. Vou pegar o boost. Vamos voltar um pouco. O cara chutou. Ah, errei. Boa, time. Boa. Vai lá o outro cara. Não. Ah, não deu pra pegar, cara. O cara do meu time errou. Eu não vi direito. O outro ali. Parece que ele tava indo na bola. Ah, ele foi, mas ele errou. Ok, mas no problem. Vamos lá. Vou pegar o boost aqui do lado. 1x0. Beleza, mano. O cara veio seco. O cara não pensou duas vezes em vir me explodir. Eu também sou meio inocente, né? Eu fico olhando o cara vir me explodir. Tá louco. Pode ir, time. Vou pegar o boost aqui, mano. Agora eu vou ter que marcar uma bola. Tem que marcar uma bola. Ih, como é que o cara... Como que o cara passou? Não, isso é uma dúvida... Uma dúvida que jamais será respondida. Ih, o cara me chutou. Tô vendo um saco de pancada aqui. Vou em cima daqui. Deixa eu ver aqui antes que o cara chute. Boa. Pode ir, time. Não. Esse aqui é a minha. Não, o cara vai. Ah, o cara errou. Ih, mano. Tá, calma. Esse aqui é a minha. Vou colocar aqui e tirar aqui. O cara do meu time tava atrás de mim. Não sei porquê. Mas tudo bem. Vou pegar o boost aqui. Não, você deve ter pegado agora. Vou pegar esse aqui rapidão. Opa. Não, o cara errou. Não imaginei. Chutei pro lado. Se o meu time chega... Vai, time. Boa. O cara tirou. O cara tocou no meio. Vai, time. Não, o cara chegou antes. Mano, essa partida aqui tá meio chatinha, mano. Não estamos atacando. Estamos só o deficiário. Nossa. Imagina um gol. Vou subir aqui. A gente sobe aqui. Toca no meio da área. Não, que toque... Quer dizer... Meio da área foi, né? Mas foi a 400 por hora. Não, o cara pegou os dois... Ah, tá trolando. Tá... Não, não tá trolando não. Nice. Que golaço. Foi lá no ângulo isso? Deixa eu ver, mano. O cara ficou direto? Nossa. Nossa, que chutaço. Foi lá no ângulo. É, mano. Se tu vai fazer isso aí, mano. Pode pegar aqui antes do boost, mano. Que eu deixo. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou na bola. Fazer o melhor key off aqui da minha vida. Só que não. Desiome, a gente me tirou. Vamos tirar aqui pro lado. Antes que o cara chegue. Ah, não. A bola não voltou como eu queria. Do jeito que eu queria. Pode ir, time. O cara tirou pro lado. Antes que é mim. Consegui dar o double jump. Não, não bloqueei. Jamais que eu vou bloquear. Eu nunca bloqueei, mano. Sou o pior cara de bloco da história. O cara vai tirar isso aqui. Opa, o cara... Ah, não. O cara me chutou. Ai, não. Essa bola era pra eu ter tirado. Só que o cara me chutou, mano. Esse cara do Dominos gosta de me chutar. Olha ali. O cara me chutou pro lado. Eu ia atirar. Bom. 44 segundos. Ainda dá, mano. 2x1. Dá pra empatar. Só concentrar. O cara foi na bola. Vamos pegar o boost aqui. Ih, o cara tocou. Vai, time. Aquele chutão. O cara chutou aqui. Tá, dá. Nossa, o que eu fiz agora? Ih, mano. O cara explodiu quem aí? Ah, buguei muito. Buguei muito nessa explosão, mano. Boa. Gol. Não. Deixa. Nossa, boa. Achei o cara ia errar ainda, mano. Quando ele pegou o rebote. Parecia que ele tava sem angle pra fazer. Mas ele fez direitinho. Nossa, que bom. Que bom que ele fez, mano. Cara, meu Deus, mano. Eu acho muito infantil ficar explodindo pra fazer gol. Foda-se. Easy. Pô, gente. Pô. Pra que isso? Nossa, que hora foi bom, hein. Se a gente for ligeiro, dá pra virar isso aqui, mano. Isso é o overtime. Os caras tão se xingando já ali. Normal, né? Normal. Em 3x3 solo. Principalmente em servidor do Mercado Sul. Que bom que o cara foi. Se o outro maluco toca ali, acho que eu não ia conseguir bloquear. Nem fodendo. Não! Quase! Cara! Quase que deu pra pegar aqui no 0x0. Aqui no boost. Porque quando eu vou no meio, nunca... Olha aí, ó. Que bom que eu vim do lado. Acho que tem meio... Gol! Gol! Gol contra. Ó, fiz um gol, mano. Fiz um gol hoje. Quer dizer, não foi nem meu, né? Ah, vai tomando o cu. Pelos meus cálculos. O cara vai falar? Não. Vou eu quem vai perder rank. Tomando... Foda-se. Ah, não, mano. Meu Deus, mano. Pra que se xingar? Vamos mandar um hashtag... Ufa, calma. Calma que bugou o chat aqui. Tá ok? Tá, mano. Pegamos... Nossa, eu nem me liguei do rank. Vamos mandar o hashtag paz. Hashtag paz, mano. Você é louco, mano. Os caras se xingam demais. Mano, pegamos aqui diamante 2, visão 3. Eu nem me liguei que essa era a última. Eu fiquei tão concentrado aí na briga dos caras aí. O cara até mandou me adicionar. Depois eu respondo. E, mano, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho, mano. Três partidas aí de 3x3 solo pegar o rank. Graças a Deus ganhei essas três. Já que eu tinha perdido... Eu perdi quatro, né? SMD10. Duas delas eu perdi normal. Outras duas foi... Uma que meu Rocket League crashou e a outra que minha net caiu, mano. Aí vocês tão ligados, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho, mano. Se gostou, deixa o like me ajuda demais. E é isso, galera. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu e eu fui!